Bota a música Eu Quero Um Gorilão Como que é? Pra sentar no bananal? Pra me dar um bananão E tem 3 minutos, viu? Uhum É muito criativa Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Chanel de bico Pra me segurar Fez o quê? Pra me apalpar Três gorilas pra começar Três gorilas, ela quer mais Mais pra frente, ela vai querer mais É três, é só pra começar Eu quero um gorilão Um, 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 um Papinha pra opar Três gorilas pra começar, ela falou Eu sou gulosa e gosto de brincar Ainda falei que sou gulosa por acidente E ela falou realmente na música Ah, gente, ó, deu pra mim Ai Ai, meu Deus, meu Deus Ai, na transição Vem Agora não, não Pra atenção Aqui, ó Vou te mostrar, ó O pior não é a letra O pior, sabe o que que é? O pior é o DJ que perdeu o tempo dele fazendo o remix Acho que não Será que foi o que eu ouvi aqui? Não, eu acho que não Eu, eu, o Diego, acho que eu ouvi demais Não, eu tive certeza agora Meu Deus do céu Eu tô respirando no fundo aqui Que a realidade, ela é triste Eu, acho que eu não vou nem repetir a frase Não, eu vou falar Não, porque senão o pessoal vai achar que eu tô louca Que eu tô inventando Ela quer um gorilão pra soca até o talo Meu Deus Eu não vou descansar até o que, gente? Até ele, é isso Daí ela tá falando no singular Já não é mais aqueles três lá Até ele gritar Eu consegui entender Banana cabeluda para eu me acalmar Foi isso que falou Tem uma história Se você for puxar mesmo, tem uma história A letra Teve uma rima Ah, gente Ó, na boa Ó, fia Me deixa Ó, fia Me deixa Me deixa